DJ Diego, a mídia aceita meu amor É o firo, firo, o firo é o firo no bailar LL WL Vitamina que ela é foda, pirraia se garante Daquela pulsada no bicho do brega-fuck Incomoda onde chega, já é calcadas no veneno Olha a dela pulsando, entrando no movimento É que nem tem esse rio, não tem que te falar Tô no baile de favela Onde se revela as finuras sem trânsito Tô adianta-me intimida Eu sou cria de favela Tô adianta-me intimida Eu sou cria de favela Tô adianta-me intimida Eu sou cria de favela Tô adianta-me intimida E vitamina que ela é foda Piranha C garante, dando aquela pulsada no beat do brega Fala que incomoda onde chega Já é calcadas no veneno Olha a tela pulsada o que candando manimento É que ninguém resiste, no beat que tem falado E quem tá na partida do me lembro W-R-J-S no comando Tô no baile de favela Onde se revela as primas sem terro Tô no baile de favela Onde se revela as primas sem terro Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar 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 Deixa eu sambar, sambar, sambar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sambar, eu sou cria de favela Deixa eu sambar, eu sou cria de favela Deixa eu sambar, 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 sambar Deixa eu sambar, sambar, sambar Deixa eu sambar, sambar, sambar E aí, Mirella B-L-R W-R Tchau, tchau.